Bom dia a toda a gente, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 6 de Abril, dia da atividade física. Espero que toda a gente se encontre bem. Espero, principalmente, que toda a gente esteja pronta para fazer uma mega atividade física, uma mega aula de aeróbica de 30 minutos. O objetivo é toda a gente se divertir. Não tenham problema se não apanharem, principalmente divirtam-se. Aproveitem esta mega manhã que a Cascais conseguiu fazer para vocês, e juntamente com o Complexo Esportivo da Abóbda. Eu sou a Bárbara e sou eu que vou dar a aula. Vamos começar. Bora, direita, esquerda, direita, esquerda, isso, direita, esquerda, direita, calcanhar atrás, puxa. Isso, direita, esquerda. Olha, vamos balançar o nosso corpo, balança. Descontrai, isso, lentamente. Boa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, olha, vamos fazer uma rotação. Vamos virar o nosso corpo, isso, relaxa, estica bem o braço todo. Boa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vamos esticar lá em cima, estica. Boa, aproveita, vai ser uma mega manhã. Ei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, joelho puxa em cima, puxa o joelho alternado. Isso, aproveita, não fica aqui. Contrai, isso, 8, 7, 6, 5, 4, vamos fazer passo e toca, passo e toca, passo junta, passo junta. Imagina, se está descontraindo, só. Em, boa, 8, 7, 6, 5, 4, vamos fazer duplo passo ao lado, dois passos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, isso. Afasta e junta sem pressa. 1, quem quiser, desfila. 1, 2, 1, 2, 3, junta. 1, 2, 3, junta. É só para descontrair. Ladies, uma passo por L, que é o 1, 2, 3, 4, vamos, 2. Voltamos ao nosso calcanhar atrás. Puxa, só para acerteir, mais uma. Puxa bem esse calcanhar cá atrás. Mais, oito, sete, seis, cinco, enquadro, vamos ver o nosso balanço do tronco, aproveita a música, mais oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, vamos à nossa rotação, vira, acompanha o movimento, vira bem o tronco, isso, estica bem o braço de dois, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, passamos lá em cima, estica, as últimas oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, passo e toca, aqui em baixo, junta, respira, respira, isso, pode também para lançar, um bocadinho, relaxar, seis, quatro, três, vamos desfilar, desfila, um, dois, três, um, dois, três, isso, aproveita o ritmo, olha em frente, vai com a cima, dois, 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 passo ao lado devagar, um, dois, um, dois, um, dois, isso, devagar, passo, junta, passo, junta, quem quiser cruza por trás, ok, um, dois, três, junta, um, dois, três, junta, isso, quatro, três, duas, olha agora, quem quiser, palma, palma, no final, mete uma palma, isso, quatro, três, dois, voltamos ao calcanhar atrás, puxa, calcanhar, respira, respira, joelho, joelho em cima, puxa o joelho, puxa o joelho, eu já estou quente, já estou super quente, desfila, desfila, tá, junta, 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 direita, e a esquerda à frente, direita, cruza, cruza, palma, e eu, palma, esse, palma, mais quatro, quatro, três, dois, na próxima, já se aprende, um, dois, três, trava, um, dois, três, trava, está a ver a zumba, está a ver a zumba, é tudo igual, três, duas, mais oito, bora, e isso, continua, quatro, três, dois, chassé, atrás, é igual, só que ao invés de travar à frente, trava atrás, e a perna que trava, começa o movimento, quatro, desfila, 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 um, dois, três, e, um, dois, três, junta, isso, meninas, lembra, olha a frente, imagina que está de saltos altos, e não pode partir um pé, esse, mais quatro, quatro, três, dois, vamos cruzar com palma, cruza, um, dois, três, calma, Continua, quatro, três, dois, calma, cruza, puxa, puxa, isso, vamos ao chassé à frente, um, dois, três, chachachatra, bem, a perna que trava, começa o movimento, isso, quatro, três, Dois, dois, na próxima, chassé, atrás, um, dois, três, trava, um, dois, três, trava, isso, faz o passo grande, não tem medo, tem imenso espaço para fazer o passo grande, isso, duas, dois joelhos, dois joelhos, dois, puxa, dois, isso, dois, 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 dois joelhos e troca, Passamos a quatro joelhos, quatro, três, dois, um, quatro, três, dois, um, quatro, três, dois, um, quatro, três, dois, um, continua, um, dois, três, quatro, quatro, três, atenção, aqui e aqui, Eu faço com uma perna, com a outra e duas, um, um e dois, isso, um, um, dois, alterna, um, dois, isso, frente, trás, frente, frente, trás, dois, mais uma, frente, trás, calcanhar, puxa, oito, respira, Vamos fazer frente, trás e duplo joelho, isso, frente, trás, calcanhar, quatro, três, frente e trás, frente, trás, duplo joelho, calcanhar, quatro, lembra o chassé à frente, chassé à frente, um, dois, três, trava, chá, 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 trava, chá, 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 isso, Chá, 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 trago, chá, 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 calcanhar, calcanhar, puxa, ok? Vamos fazer novamente o joelho, joelho e o duplo joelho, frente, trás e dois, isso, quatro, três, frente, 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 trás e dois joelhos, calcanhar, Uh, mais uma, frente, frente, trás e dois, tem que ser mais uma, aí alguém perdi, certeza, certeza, a última, ei, um, um, dois, calcanhar, yes, a última, frente, trás, frente, lembra o chassé à frente, vamos ao chassé à frente, chassé à frente, chassé à frente, calcanhar, quatro, três, Voltamos ao joelho, frente, trás, dois joelhos, calcanhar, quatro, chassé à frente, calcanhar, voltamos ao joelho, frente, trás, joelho, dois, calcanhar, puxa, chassé à frente, Chassé à frente, chassé à frente, calcanhar, mais uma, mais uma, vejam a mim, joelho, frente, trás, joelho, dois, calcanhar, atenção aí este calcanhar, chassé à frente, calcanhar, puxa, quatro, uh, três, frente, trás, frente, trás, dois, calcanhar, chassé à frente, chassé à frente, chassé à frente, Calcanhar Tudo junto, ai meu Deus Espera, calcanhar, calcanhar Nós temos no meio do 1, 2, joelho Temos ali uma pausa As pausas desaparecem todas Vamos tentar 4, 3 Joelho, joelho Joelho Duplo, chassé à frente Calcanhar Uhul, como é que foi? Espero que tenha corrido bem, mais uma 4, 3 Joelho, frente, trás Frente, trás Chassé à frente Calcanhar Ok, como está lindo Tudo junto 4, 3 Joelho, frente, trás Frente, trás Chassé à frente Já, 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 joelho, joelho, joelho Meu Deus Graças Chassé à frente Mais uma Mais uma Mais uma Joelho, frente, frente Traz, dois Chassé à frente A única pessoa que pode enganar A única pessoa que pode enganar foi eu Joelho 1, 1, 2 Chassé à frente Mais uma para mim Joelho Chassé O primeiro bloco Vai guardar no povo No casaco No gorro Onde vocês quiserem Porque vamos voltar a lembrar Mais à frente Ok, continua Dois joelhos Dois joelhos Dois joelhos Dois joelhos Dois joelhos Dois joelhos Assim, num bom espaço Continua Ei Dois Dois Isso Não para, não para Quatro Três Dois Só quero dois toques de trás Marcha Respira Marchou Direita Isso Dois Toca E marcha Isso Oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Toca Toca Marcha Isso Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Toca Dois E marcha Ai meu Deus Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Toca Marcha Oito Sete Seis Cinco Toca Toca Dois E marcha Para ser mais fácil Vamos fazer de um lado E do outro Toca Toca E marcha Ai meu Deus Já mudei Difícil Dois toques Dois toques Dois toques E marcha Oito Sete Seis Cinco Dois toques Aproveita A música Isso Quatro Três Dois E Dois Dois E marcha Mais uma Dois 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 E marcha A última Toca Dois E dois E marcha Dois Quatro Três Dois E dois Dois Eu vou À frente E volto Atrás Toca Toca Marcha Quatro Quatro Três Dois Um E quatro Três Dois Um Dois Dois Eu à frente Cima E embaixo Mais uma Dois Dois Braz Estica Cima E baixo A última Toca Dois Dois Frente Cima E atrás A última Toca Uh Bem bem Vem Cima Vai abaixo Calcanhar Uh Ok Esta é a segunda parte Lembra a primeira Revisamos Joelho Frente Joelho Trás E os chassés Das uma Lembram-se 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 Calcanhar Puxa Vamos voltar a lembrar O início Dos inícios Ok Vamos tentar Ninguém se engana Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Joelho Joelho Frente Frente Para as dois Chassé à frente Mais uma Joelho Joelho Cima Yes Chassé à frente Tem que ter mais uma Eu enganei-me A última Joelho Joelho Traz Dois Chassé à frente Joelho Cima Baixo Dois Chassé à frente Calcanhar Ok Esta é a primeira parte Lembra a segunda Dois toques Dois toques Cima Baixo Vamos fazer esta A segunda parte Dois toques Quatro Três Duplo toques Duplo toques Vente Cima Vai atrás Toca Uh Uh Ei Cima Melhor parte Joelho Dois a dois Deu a dois Frente Trás Dois Chassé Ai meu coração Salpeu agora Mais uma Frente Joelho Joelho e dois Chassé Vamos aos dois toques Atrás Dois toques Atrás Dois Dois Frente Cima Baixo Dois toques Dois Dois Cima Calcanhar Puxa Ok Respira Respira Como é que se sente E daqui Eu já não tenho idade Para isto Isto é muito Muito para mim Mais uma vez E avançamos Ok Joelho frente Frente Traz Chassé À frente Joelho frente Chassé À frente Dois toques Atrás Dois Dois Frente Prima Abraço Abraço Dois toques Dois Prima Calcanhar Yes Ok O que é que eu vou querer Isto Duas vezes seguidas Ai meu Deus Agora é que vai ser Duas vezes seguidas Ok Depois vai para um colinho Dá água que eu deixo Calcanhar Puxa Puxa bem Calcanhar Isso Mais uma Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Joelho 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 Um Dois Chassé à frente Joelho Joelho Cima 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 Dois Chassé à frente Dois toques Atrás Dois toques Dois toques Bem à frente Pá Trás Dois toques Dois Frente Tem que ser mais uma Direita Joelho Pá Dois Chassé Joelho Um Um Dois Chassé Ai agora Ai agora É o que? Dois toques Dois Cima Trás Dois toques Dois Frente Calcanhar Ok Calcanhar Guarda esta parte Vamos à última volta Última Agrega mais um bocadinho Só por 10 minutos Só É só 10 minutos Ok Continuando Dois passos ao lado Um Dois Lembra ou desfila É mais fácil Desfila Desfila Isso Desfila Desfila Quem quiser puxa o cabelo Só quero quatro Quatro Três Dois Calcanhar atrás Seis Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Desfila Aqui 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 ainda mantém Pode manter Calcanhar Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Olha aqui Um Dois Três Palma Palma Sem nada Calma Calcanhar As duas primeiras Roda E palma Quatro Três Dois E Um Dois Três Um Dois Três Sem nada Calcanhar Isso Mais uma Lembra Um Dois Três Palma Vai Vai Um Dois Três Sem nada Calcanhar Pode avançar Vou avançar Quatro Três Dois E Um Dois Três Palma Olha aqui Um E dois E fica Ok Si E aqui Ai meu Deus Quero que vai ser Mistura Um Dois Três Lado Braço E braço Fica Lembra Tem que desfilar Desfila Quatro Três Dois E Um Dois Três Um Dois Três Braço E braço Ficou Duas vezes seguidas Duas vezes seguidas Sem pausas no meio Ai meu Deus Vai Vai Um Dois Três Braço Ha Acima Vai Vai Uh E Um Já alcanhar Eu digo Meu coração já não dá para as suas coisas Já estou mesmo muito velha Vamos voltar ao primeiro Qual é o primeiro? Joelho Quatro Três Dois Joelho Um Dois Chassi à frente Joelho Joelho Chassi à frente Lembra o segundo? Dois toques atrás Dois toques Dois toques Braço lá em cima Cima Uh Uh Dois toques Ha Ha Ih Cima Ai agora Roda Roda Desfila Calma Braço Um Mais uma Desfila Ha Braço Joelho 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 Um Isso Já está Chassi Está lindo malta Está lindo Joelho Um Um Dois Chassi Ha Dois toques atrás Dois Dois Aproveita Cima Cima E vai para trás Mais uma Mais uma Dois toques Ha 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 Cima E agora Desfila Ha Calma Braço Uh E Ha Calma Tem que ter mais uma É a última Joelho Joelho Dois Chassi à frente Chassi à frente Dois Dois Chassi à frente E agora Dois toques Dois toques Dois Frente Trás Dois Dois Frente Trás Brato E Ha Uh Está lindo Brato Um Dois E Ai Meu Deus Lato Oh Ok Muito bom Malta Muito bom Malta Vamos só alongar Dois minutos Rapidíssimos Ok Vamos baixar A música Para mim Agora Tenho o poder Obrigada Baixou Tipo de magia Ok Inspira Solta o ar Inspirou Solta o ar Puxa a perna Atrás Puxa a perna Atrás Respira Espero que se tenham divertido Há várias atividades Ok Hoje é o dia da atividade física Por isso Não se esqueçam Desfrutem Aproveitem Estica bem a perna à frente Deixe Deixe Ok Subiu Troca 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 tudo Troca tudo Respira fundo Mantenham sempre um sorriso na cara Ok Aproveitem ao máximo a vida Aproveitem para fazer exercício físico Que é muito importante para a saúde de toda a gente Não fiquem em casa Só olhar para o sofá Ou quer dizer Podem ficar em casa Desde que não comam Mas mesmo assim Faço um exercício físico Perna à frente Deixe bem o tronco Puxa bem o pé Ok Dobre os joelhos Desenrola Inspira Solta o ar Inspira mais uma Meninas e meninos Um excelente Bom dia da atividade física Muito obrigada Contamos com vocês Sempre longe Mas sempre perto Até à próxima